Fala galera, eu sou o Nata E eu sou a Nath Hoje eu vou começar fazendo aqui Deixa eu tirar esse pirulho da pô Hoje eu vou começar fazendo aqui O Rap dos Cavaleiros do Zodíaco Por Atena Nerd Hits vs o Rap Do Kakashi Naruto, Sakura e Sasuke Time 7 E o canal 7 minutos também E aí, quem tu acha que vai ganhar? Tu já viu o Cavaleiros do Zodíaco, né? Já vi, já vi, é bem interessante Só que eu acabei não esquecendo Algumas coisas do Cavaleiros do Zodíaco Vamos ver se a gente pega uma referência aqui no Rap E depois no final a gente fala O que achou Porque Naruto, meu, fica tudo na memória Que ninguém esquece Mas Cavaleiros Faz muito tempo Só a musiquinha que chega Ah, a musiquinha dos Cavaleiros do Zodíaco Podem É, essa aí Pode dar play aí, então Vamos lá, já deixa aquele like E se inscreva se você não gosta Essa música já tá disponível Na sua plataforma digital preferida Link na descrição Pode deixar o like ali pra eles Sidney, esquece os meus bics Meu, faz muito tempo que eu não vejo Cavaleiros do Zodíaco Meu Deus, tem um monte de personagem que vai cantar uma parte cada um Os meus bics São Alê Cavaleiros defende a deusa da guerra Seus zucos separam o céu E seu xote abrem frente a sal NADA O rosso cosmo queimba Minha constelação me protege O universo tem bem Vai super levantar Por a pena São Alê Cavaleiros defende a deusa da guerra Seus oucos separam o céu E seus chutes abrem fenda a céu Com o que o cosmo queima Da constelação me protegerá O universo em mim faz super levantar Pura penaltia Minha armadura é indestrutível como escama de dragão Eu sinto a força do cosmo queimando no meu coração O cavaleiro de bronze mais raro Eu faço a cachoeira fluir ao contrário Enxergando pelo cosmo mesmo não tendo visão Pra honrar os cinco picos de rosanho, mestre ancião Eu não preciso de armadura, eu só preciso das minhas mãos Puleira do dracão O frio, o inverno da Sibéria Seguindo dorada e gelado do mundo Frio, o meu olhar te congela Traz as docinas, era absoluto Onde de amor Esfiando os atomos em volta E nem vou conhecer o poder do fim de ano E execução a hora Queime, ave, fênix Eu renasci assim, meu ódio é eterno O solitário, o pássaro imortal Que abandonou suas lágrimas e bondade no inferno Eu sou o cavaleiro de bronze mais poderoso Eu não confio nos deuses, eu só confio em mim Dizem que o mundo vai se acabar em fogo Então pode me chamar de fim O meu coração é puro Por isso quando machucou alguém Minha alma se enche de dor E eu noto Pra te endorme as correntes pelo bem Pra provar que o ódio nunca vai ser mais forte que o amor O do céu é o leve Cavaleiros defende a deusa da que é Seus socos separam o céu E seus chotes abrem fenda-se Na céu O rito cosmo queimba Da constelação, me protege O universo em mim vai super levantar Por a cena O do céu é o leve Cavaleiros defende a deusa da que é Seus socos separam o céu E seu show te abre em fendação Vou ouvir o cosmo queimba Da constelação me protegerá O universo em fim vai super levantar Pura tenotão Sete minutos Seis e nem esquece os beats É fácil Boa No teu coração No teu coração Todo mal O combater Despertar O poder Zar a orir Sempre a luta a volta Mesmo se o mundo cai Eu sempre estou a errar Não sei o que é desistir Meu corpo Que acendi a chama dos milagros Pelo céu azul Meteorão de Pegasus Caralho Lucas Final aqui Aqui eu tô sofrindo Meu Deus Lucas mandou muito bem Que referência no final Time 7 Aí, tu tá ligado que essa música Também tá disponível no Spotify Nas outras plataformas digitais Link na descrição Ó, eu tô ligado, hein Deixa eu comprar o celular Eu vou escutar vocês no Spotify Time 7, o que esperar? É o melhor time, eu acho, né Um shinobi Deve viver Através da Decepção Copiei new jutsus Eu e meus alunos Estamos dispostos a tudo Por nossa missão Meu olho esquerdo é o Sharingan E eles me chamam de copiador Perdi minha família, o ninja sem clã E mesmo assim o áudio não dominou Primeira Desde pequeno eu derroto de dança E o meu chakra ainda não acabou Vou lutar pra que não esqueça amanhã De rima e nato meu pai obtô Vou te curar e proteger Uma ninja médica Aprendiz de o Kage Meu nome é Sakura Sinto a força dos mais fortes de Konoha Sete O que é isso? Sete Caramba Os mais fortes de Konoha Sete Sete Olha o olho Lembro que eles me olhavam com cara de nojo um tempo atrás Cresce um moleque sozinho, cheio de problemas, sem mãe, sem pai Mesmo que vocês me odeiem, vou provar pra todos que eu sou capaz Mas eu nunca mais vou ter medo Vou furar minha mão com a kunai E eles me chamam de demônio Se eu sou Se eu vou realizar meu sonho Se eu for Pra que a vontade do fogo nunca se apague Luto até minha vida acabe Usa E eu vou provocar Os Naruto no mar É referência, o rap dos Naruto, cara Só tem dor Renegado Vingador Com meus olhos e sharingan Posso ver muito além Quero restaurar meu clã E matar um certo alguém Olhe dentro dos meus olhos Essa é a maldição do ódio Mano Esse rap tá muito bom, cara Eu sou uma Lígia Médica Lígia Médica Aprendiz de Hokage Meu nome é Sakura Sintam a força dos mais fortes de Konoha Sete 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 Caramba Os mais fortes de Konoha Sete Meu Deus Mano Eu tô Pegamos referência de Muita coisa aqui, né Teu, referência do Da... Do... 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 Do Cavaleiro Ficou muito bom Mas esse do Time Set Ficou Foda pra caralho Mano Olha Eu não vou... Eu preferi Eu gostei muito O do Time Set O que que tu achou? As dois rap ficaram Muito fodas Eu gostei dos dois, né Mas eu vou ter que escolher do time 7 Porque ficou muito top Ficou muito top Isso aí meu, ficou foda demais E se você gostou, comente aqui embaixo Qual que você curtiu mais Aposto que você já viu E tá revendo aqui de novo no canal Porque tu gostou de algum dos dois E você vai comentar aqui embaixo qual deles você curtiu mais E se você é novo no canal Não esqueça de se inscrever E se você já é do canal Não esqueça do like E também compartilhe o vídeo que isso vai nos ajudar muito Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram ter aqui Até o próximo vídeo E tchau